Aumenta a riqueza dos mais ricos. É o que liberal faz, né, mano? Gosta de um grande banqueiro. Concentrar renda, fazer pobre ficar mais pobre. É isso. Mas o Paulo Guedes não era pra ser um grande liberal? É, era, né? Por que ele não foi? Cara, eu acho que ele é muito ruim de trabalho. Personalmente mesmo, de serviço. De sentar a bunda na cadeira e fazer projeto e fazer o trabalho chato do Ministério da Economia que é sentar com um deputado pra explicar a teoria econômica e por que ele tá fazendo aquilo. E como fazer pra explicar aquilo pra população. Parece que ele não tem paciência. Ele não tem paciência pra isso. Ele não tem paciência pra isso. Também já é bilionário, também. Tô cagando. Tá lá só pra enriquecer mais. Eu acho que o Paulo Guedes, o grande problema do Paulo Guedes é que a motivação política dele, na minha avaliação, né, é uma frustração que ele teve ao longo da vida de ter sido passado pra trás pela galera que fez o Plano Real. Que ele é da mesma geração da galera que fez o Plano Real. Só que ele não fez o Plano Real. Então ele nunca foi chamado como liberal, só que ele estudou na escola de Chicago, na mesma escola do Friedman e etc. Mas ele nunca foi chamado no Brasil pra debater a sério política pública e econômica porque ele nunca foi um nome público relevante. E aí quando ele viu a oportunidade de ser o cara da economia, ele pegou e agora eu acho que ele se agarra a essa oportunidade a qualquer custo por medo de voltar à irrelevância que ele tinha antes. Isso que é, como a gente disse no início do nosso podcast, né, a frustração do homem nunca tá feliz com aquilo que tem, né. Então beleza, eu sou rico pra caralho, mas no debate público a minha vaidade intelectual não tá atendida, que não tem problema nenhum. O sujeito tem a vaidade de querer ser relevante. Eu também quero ser relevante no debate público. Uma das minhas razões de ser político é ter minhas ideias levadas em consideração no debate público e eu aparecer defendendo essas ideias. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Agora, ele sacrificar os ideais em nome de se manter no cargo, mesmo sabendo que a agenda liberal não vai andar, aí eu já acho moralmente complicado. É, e é foda porque a gente tinha a percepção do Paulo Guedes como um straight shooter, tá ligado? O cara que fala na cara e dá o papo reto e não sei o quê. Só que agora ele perdeu essa característica. Ele parece que fica embromando. Ah, não, vai rolar a reforma administrativa. Vai rolar, vai rolar que tá dando não sei o quê, não sei o quê, vai rolar, vai rolar, mas nunca rola nada. Exatamente. Inclusive, eu questionei, ele foi em comissão, foi convocado lá, a meu pedido inclusive, foi convocado pela Câmara pra dar explicação sobre promessa, né? E eu falei, ministro, uma das promessas, que nem essa promessa você cumpriu, foi uma promessa que você fez em dezembro de 2020 que você não ia mais prometer nada. Porra, uma semana depois você já tava falando que ia ter reforma administrativa sem privilégio e na outra semana não sei o quê, você mandou reforma administrativa sem juiz, sem promotor, sem político, sem nenhum funcionário público federal. Que boa reforma administrativa é essa, que só mexe na base? Aí ele, não, é porque muitas vezes eu preciso me adequar à realidade política. Eu faço acordos políticos e eu prometo, de acordo com esses acordos políticos, que eu vou entregar naquele prazo. Mas muitas vezes aqueles acordos políticos que eu faço não se cumprem. E aí eu acabo não conseguindo entregar a promessa. Por isso que eu falei que não ia prometer mais nada. E aí, enfim, terminou o debate aí porque só tinha uma vez eu falando, outra vez ele falando, outra vez eu falando, outra vez ele falando. E aí ele falou isso pela última vez e... E fudeu. E aí acabou, né? Mas o que eu ia questionar é, mas beleza, então, por que você não disse naquela época, você disse exatamente isso, que não ia prometer mais nada, porque suas promessas tinham a ver com acordos políticos e o ritmo da política era diferente do ritmo do Ministério da Economia. Beleza, você disse isso. E que muitas vezes, inclusive, o próprio Presidente da República segurou, ele mesmo admitiu na comissão, que quem segurou o envio da reforma administrativa foi o Bolsonaro, por medo de apanhar de funcionário público. falou, bom, se você admite isso, por que você não para de prometer e é claro, olha, a reforma está dependendo disso, desse aval do Bolsonaro. Olha, a entrega da reforma tributária está dependendo disso, desse acordo com o Presidente da Câmara. Em vez de você falar, vai sair daqui a duas, três semanas. Era isso que eu falaria numa terceira vez se eu tivesse a oportunidade. É. Uma pena, né? Uma pena que o Bolsonaro não tinha culhão para realmente peitar nada, né? Isso é um... O grande problema do Bolsonaro é que ele entrou com o rabo preso. É. Igual todos os outros políticos de carreira que entram na presidência, né? Historicamente, infelizmente, e assim, é foda. Difícil acreditar que o Bolsonaro realmente era o cara que ia mudar a porra toda sendo deputado 30 anos, né? Então, mas ele conseguiu vender bem a imagem de que... Ia fazer essa merda, né? Ele era o cara de fora. Porque ele era meio de fora dos rolês foda, né? Mas é porque ele era um bosta. Não é porque ele... Ele não participava dos grandes esquemas porque ele era honesto, mas é porque ele não tinha relevância para participar. É, porque os caras... E aí ele fazia o próprio. Eu fazia... Agora, porra, agora eu posso falar isso com prova. Vazaram as provas do inquérito do Flávio. E nas provas do inquérito do Flávio tem lá quatro assessores do Jair que passaram para a gabinete do Flávio e depois passaram para a gabinete do Eduardo que sacavam 100% do salário quando ele era deputado federal, o Jair. E ele nomeava os caras. Falava, porra, É óbvio que ele fazia o esquema e ele fazia os filhos fazerem também. Caiu o salário, o cara ia lá, sacava tudo. Estranho pra caralho, né? Durante quatro anos. É. Tranchadinha, nha, 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 nha. Tranchadinha, nha, 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 nha. Ai, nha.